Canal Elite Car Top Inscreva-se Aí galera do canal Elite Car Top Essa é a BM Semi nova 1.6 turbo flex Muito nervosa Rodaram 16 polegadas Seta nos retrovisores elétricos Essa é a traseira da BM 118i 2014 Essa é a BM Bom galera O acabamento da BM É excelente Aqui é um couro Couro bem Aqui em cima também é couro Detalhe em aço escovado Vida elétrica nas quatro portas Retrovisor elétrico Muito bacana E o som aqui Ficou alto falante Muito bem acabado Aqui embaixo temos o porta objetos Esse é o painel da BM Esse é o painel da BM Muito bacana Do lado esquerdo aqui temos o velocímetro junto com o tanque de combustível E aqui temos o corta giros E aqui temos o corta giros Muito bacana O volante O volante é totalmente revestido em couro Multifuncional E detalhes em aço escovado Aqui temos o comando também do som Que você pode mexer nele O painel dele também é totalmente revestido em couro Temos esse detalhe aqui Que é um plástico Ele tem tela de sete polegadas Mantém a tela de sete polegadas A saída de ar condicionado dele é bem interessante também Mas ela é toda revestida em plástico Plástico do ouro Esse é o som da BM Muito ótimo esse som A qualidade dele é perfeita E aqui do ladinho aqui no canto A saída de ar condicionado também com detalhe aqui Mas é plástico Esse carro possui o botão start stop Só você manter a chave A 5 metros do veículo O carro já liga Aqui temos aqui Os comandos do carro Do Audi Muito interessante é esse câmbio Deste veículo Totalmente revestido em aço escovado Possuindo 6 velocidades Dessa máquina Aqui temos o porta objetos 3 encostos de cabeça Com 3 cintos de 3 pontos É um hatch com excelente custo-benefício Um carro que acomoda muito bem uma família de 4 pessoas Possui um sistema chamado Isofix Para segurança da cadeirinha de criança É um carro completo É um carro esportivo Que vai te dar muita potência Muito conforto Essa aqui é uma BMW 118i Hatch 1.6 turbo THP De 170 cavalos O carro é modelo novo Vou mostrar aqui Porta-malas para vocês Note que mesmo sendo um hatch Tem um amplo espaço interno Ótimo acabamento de porta-malas Tá querendo um hatch Um excelente custo-benefício Um carro de muito status Uma BMW Um carro mundial Esse é o carro para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.